É, pessoal, estamos de volta aqui no mesmo serviço, no outro dia, né? A parte da manhã, pessoal, hoje eu cheguei mais cedo também um pouco. Dei uma rapadinha nesse balto todinha. A carne de amão está passando bem hoje, né? A noite foi encheada, até a hora dessa não choveu, a gente é encheada. Aí está tentando nós trabalhar bem, né? Mais ou menos umas 10, 12 carroças lá nós vamos fechar essa primeira camada. Nós vamos deixar enxugar um pouquinho, para quando for para a semana, Deus quiser, Deus a quem sabe, para nós continuar, né? Da outra camada aqui para cima, que está meio baixo lá, né? Amanhã não vai nem para cá. Amanhã não, amanhã eu vou mais ou menos ver uma madeira lá em cima, para fazer a seca lá das UV também, já chegando o tempo de comprar, né? Está enxugando já as terras e nós vamos cuidar lá, da seca e aqui também, né? E aí é semana, o último dia hoje? No último dia, acho que nós não trabalhamos nem o dia todo hoje aqui, que eu tenho que botar madeira lá no ponto, que o carro vai chegar meio cedo, aí se não chegar meio cedo, amanhã dá fogo para nós voltar até meio dia, nós voltarmos até meio dia amanhã, dois dias, né? Aí tem que agitar madeira, porque na hora que ele chegar de manhãzinha, já está no ponto lá para nós fazer viagem com o pilãozinho, né? No outro sítio que eu tenho lá no muquinha, né? E vamos continuar, né? Está até mais solto o barro hoje. Hoje está bom trabalhar hoje, né? Se está chegando aqui de semana também, o carro já está meio moído, né? Nós vamos ver o que está aqui feito. Tirar a ganchada foi o melhor de passar. Vou lompar mais essa, né? É. Hoje está passando bem, só beleza, viu? Mostra a tarde. Mostra a tarde, churitinho. Vou tomar cuidado para não escorregar as pedras, faz de boa. Olha, escorregou um pouquinho ainda. Então é isso aí, gente. Também vou parar por aqui. Vou começar a encher a carroça, vamos a carregar também. A gente reveza aqui, cada um quando cansa, pega na carroça. E vamos lá, né? Trabalhar. Vamos lá. 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 Dansar para a puxadinha. É. É só para a puxadinha. É, é isso aí. Agora nós vamos para a casa do mau velho café. Né. E por hoje vem para aqui, não vem mais, né? se acontecer nós vim mastar lá por umas três ou quatro horas, fazer aí o qualquer putucada dentro do barril de Gagumatinho aí, né? e o vídeo de hoje pessoal foi isso aí mais um dia de trabalho aqui no parede do João Caçambi, nós demos uma força já grande essa semana e agora fica para a semana, se Deus quiser, né? e o vídeo de hoje pessoal agradeço a todo mundo que está assistindo o canal do João Caçambi e até o próximo vídeo aí, valeu pessoal